De volta, hoje estamos recebendo na nossa entrevista semanal o Wilson Andrade, que é o diretor executivo da Abaf, que é a Associação Baiana de Empresas de Base Florestal. E falando sobre o eucalipto, né? Aqui na nossa região, Wilson, o eucalipto está muito ligado à celulose. Então a gente quer saber o seguinte, como é que está esse mercado? Esse mercado de celulose está em expansão? Existem outros? Como é que é isso? Em primeiro lugar, o mercado de papel e celulose tem muito a crescer. A cada pessoa que nasce e a população cresce na Bahia, no Brasil e no mundo como um todo, a demanda, sem dúvida nenhuma, continua crescendo. Isso já há por si só. Em segundo lugar, o Brasil tem uma competitividade já mencionada em termos de produção por hectare e isso facilita cada vez mais a nossa concorrência frente aos outros países. O Brasil tem crescido uma média de 5% ao ano, mesmo com a economia nacional praticamente estagnada. E isso vai continuar. Por outro lado, o percentual usado das florestas plantadas no Brasil, por exemplo, de 7 milhões de hectares plantados, nós temos destinado a papel e celulose apenas 2,4 milhões de hectares. 4 e alguma coisa, tem outros usos, dentre eles a mineração, a construção civil e uma coisa nova, energia. Não só vapor, energia, calor, mas energia elétrica a preços que hoje são competitivos com a própria energia hidrelétrica e que nós temos aí uma deficiência no país como um todo. Há projetos na Bahia que estão sendo implantados, 60 mil hectares de plantio de eucalipto, de 40 mil hectares em várias regiões do nosso estado da Bahia, visando a produção de energia elétrica que será colocada na rede para distribuição em geral. E aqui, no extremo sul da Bahia, tem demanda para, por exemplo, o aproveitamento da madeira no uso de energia? Não só para a energia, que é preciso, que é possível e necessário fazer também. A energia hoje, o Brasil, tem redes que estão interligando o consumo e quando sobra energia no Nordeste, ela é transferida para o Sul ou vice-versa. Nesse caso agora, nós estamos transferindo energia e ela não é suficiente. As termoelétricas estão abastecendo 25%, 30% da demanda nacional de energia. Então, há espaço para investimento forte no Sul da Bahia, nessa região, para projetos de energia. E há também, por que não, que é o que nós temos sempre procurado e agora estamos trabalhando com mais foco nisso, que é a utilização da madeira para uso múltiplo. Ou seja, usar essa madeira, por suas 4 mil possibilidades existentes, no ramo de madeira e estimulando serrarias, fábricas de imóveis, etc. Um desses estímulos está voltado também na produção de biocombustíveis. Então, aqui, na nossa região, eu pergunto novamente, tem demanda para isso? Tem espaço para isso? Tem oportunidade? Tem oportunidade e empresas do setor têm experimentado e estão estudando projetos como esse. Fazer o biodiesel, fazer o etanol a partir da cana de açúcar e fazer, depois do bagaço da cana, também a retirada de etanol, o mesmo processo pode ser adotado com a produção de eucalipto. Dá para fazer o biodiesel, sem dúvida nenhuma, é economicamente viável e tecnicamente possível e a Bahia tem um espaço grande para isso. O que nós temos é que, a nível nacional, a nossa associação brasileira, que é a IBAP, a indústria brasileira de árvore, a qual a BAF está associada e nós somos aqui a representação estadual, ela prevê que os 7 milhões de hectares plantados no Brasil vão dobrar para 14 mil hectares até o ano de 2020. Isso é um aumento de 100% nos próximos cinco anos. E nós precisamos definir, a Bahia quer participar disso? Condições nós temos. Solo, clima, chuva, sol abundante e propício para atividade. O know-how, a tecnologia, nós temos que estar implantada na região como um todo. O importante é uma decisão política, tanto do Estado da Bahia, como dos municípios, como Teixeira de Freitas e outros, de decidir, queremos ou não queremos participar deste programa de crescimento que traz emprego, que traz renda, que traz desenvolvimento e melhoria nas condições de vida para todos. E por falar em crescimento, a construção civil apresentou um crescimento fantástico aqui na nossa região. E a gente quer saber se há viabilidade do uso do eucalipto também na construção civil. E muitas. As oportunidades são imensas. O governo da Bahia fez uma experiência aqui, 8, 10 anos atrás, com a instalação do polo moveleiro, que não funcionou bem, ela não está na atividade, no nível de atividade que deveria estar. E é um potencial grande. E é isso que nos traz aqui. Estamos conversando com os locais, com as pequenas serrarias, com as pequenas indústrias, com investidores e com os produtores de madeira para direcionar uma parte dessa produção para o consumo que não seja concentrado e focado em papel e celulose. Já há um esforço grande aqui. Na viagem para Teixeira de Freitas, nós fizemos 4, 5 visitas no dia anterior à nossa oficina e vimos que a Bahia hoje está exportando eucalipto tratado até para Belém, no Pará, a região da floresta amazônica. A floresta plantada cada vez mais substitui o consumo de mata nativa, de floresta nativa. Isso é muito positivo ambientalmente e também economicamente. A produtividade elevada do eucalipto aqui na região, como na Bahia, como um todo, mas o destaque de fato está aqui pela tecnologia apresentada, pelo manejo que se faz, faz com que possamos ter aqui, não ainda um polo moveleiro, como se tentou implantar, mas um polo madeireiro. Nós temos um volume enorme de peças e partes de madeira consumidas na Bahia, consumidas aqui em Teixeira de Freitas e que estão vindo do Paraná, de São Paulo e Santa Catarina. Isso é um desperdício, essa oportunidade de emprego e de renda nós devemos explorá-la aqui na nossa região. Nosso tempo está acabando e eu gostaria de agradecer a presença do senhor, as suas contribuições, convidá-lo a voltar na nossa região e saber se tem alguma coisa que a gente não tratou e que é de fundamental importância e que não pode passar desapercebida aqui pelos nossos telespectadores. Eu estou agradecido em nome da ABAF e a nossa associação, que reúne todos os plantadores de floresta desse vasto estado da Bahia, não há mais a concentração que existia antes, estamos produzindo eucalipto no oeste, no centro, no sudoeste, no norte do estado e isso vai continuar acontecendo. E eu repito, é importante que a Bahia preste atenção a essa possibilidade de investimento e crescimento que os municípios daqui também definam um posicionamento que eu espero a favor da cultura bem cuidada, bem controlada e bem planejada. Ok, muito obrigada pelas informações mais uma vez e tomara que na sua próxima visita nós já tenhamos aí mais resultados a se comemorar. É o que todos esperamos, muito obrigado. Ok, voltamos ao estúdio, é com você, Herbie.